Barão da América, direto de Nova Iorque. Hora de conversar com o Eduardo Barão. A gente vem falando aqui sobre, a gente sempre falou, né, sobre questões migratórias, não só nos Estados Unidos, na Europa também. E esse é o nosso assunto hoje, com foco em brasileiros, em uma brasileira em especial. O Barão traz informação pra gente, né, Barão? Boa tarde pra você, bem-vindo. Olá, Gabi. Boa tarde pra você, pro Coutinho, todo mundo aí no Brasil. Infelizmente, é uma situação que vem se complicando bastante, em especial em meio à pandemia, aqui na fronteira sul dos Estados Unidos, fronteira com o México. Infelizmente, a técnica de enfermagem Lenilda dos Santos não suportou a travessia no deserto, na fronteira do México, e morreu antes de entrar nos Estados Unidos. 50 anos de idade, estava num grupo com três amigos de infância, com um coiote, né, como é chamado, aquela pessoa contratada pra ajudar esses imigrantes. Ela passou mal, foi abandonada no meio do deserto por esse grupo. O corpo da brasileira, que tinha duas filhas, foi encontrado pela polícia após dias de busca. A situação aqui nos Estados Unidos tem se repetido, principalmente depois do início da pandemia, e também porque muitos caíram numa lorota de que mudaria a política migratória com a saída do Donald Trump e com a entrada do Joe Biden. Na prática, isso não mudou, né? Ainda as leis continuam as mesmas. Ontem, 140 brasileiros foram detidos após serem flagrados por câmeras de segurança ao cruzar ilegalmente a fronteira. Pra você ter uma ideia de números, né, o mês de agosto, no último mês, tivemos a maior quantidade, foi o recorde de brasileiros presos, mais de 9 mil. No último ano, 46.410 brasileiros foram presos tentando entrar aqui nos Estados Unidos. Em números gerais, houve um crescimento de 2 mil por cento em relação ao ano passado. Nesse momento, tem uma imagem muito forte que está sendo transmitida aqui nos Estados Unidos, debaixo de uma ponte no estado do Texas. Estão ali mais de 12 mil pessoas de diferentes nacionalidades tentando entrar no país. Todas já foram presas, né, mas fizeram ali uma espécie de acampamento improvisado. Só que aí não tem água, não tem comida, não tem nada, né? E o governo local está pedindo ajuda do governo federal. Ou seja, é uma crise humanitária que está acontecendo neste momento, justamente dessas pessoas tentando uma vida melhor ao entrar aqui nos Estados Unidos. E, infelizmente, as tragédias se repetem. Como você disse, né, Gabi? Quanto mais diferença social e a pandemia acelerou isso, mais, infelizmente, a gente vai ver histórias como essa. Ô, Barão, você ressaltou que as leis não mudaram, né? Que muita gente acreditou que quando o Biden entrasse tudo mudaria, mas as leis são as mesmas. Pelo menos a gente viu a redução daquela separação de famílias, né, que a gente via acontecendo, crianças levadas separadamente. Isso parou? É, essa mudou, né? Aquela barbaridade imposta aqui de separar crianças e tal, crianças presas, separadas dos pais, isso mudou. Mas foi a única coisa que mudou, né? Ou seja, as leis continuam sendo as mesmas que proíbem a entrada das pessoas que estão ilegais. Ou seja, não dá pra chegar na fronteira imaginando que vai conseguir entrar nos Estados Unidos. e teve muita gente que mentiu usando a troca de governo como uma situação que poderia dar um pouco mais de sucesso para as pessoas que têm que atravessar a fronteira. E, na parte, isso não aconteceu. Isso tem gerado uma crise sem precedentes na imigração aqui dos Estados Unidos. O governo está tentando fazer o que pode, né? Mas, enfim, pra quem está no Brasil, pensa em entrar aqui no país, saiba que a lei continua sendo exatamente a mesma. Só teve esses absurdos aí da época do Donald Trump. Esses, sim, foram mudados. Mas a lei, pra entrar aqui, segue sendo igual, Gabi. Valeu, Barão. Bom trabalho pra você. Bom fim de semana e até segunda. Pra vocês também. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Tchau.